Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a rap dos Kindreds, League of Legends Snowbeats para a inspeção Karoli, acho que é assim que se fala, Karoli, né, não sei, então, foi uma sugestão também do espírito aí, que eu vou pôr, Gustavo, muito obrigado, e então, bora assistir como ficou, né, já é um vídeo bem antigo, então vamos ver como que era o Snowbeats antigamente, né, Então, leio. Parece um amigo Eita Filipe Studios Snowbeats Eu era aquele que caminhava sozinho e que na face carregava a dor marcada na expressão Eu era aquele que estava tão solitário, pois a busca terminava como sempre em minha mão Eu carrego o fardo da imensidão, luta contra o próprio não em busca do teor profundo Eu sou quem tem o objetivo em morte rasgar o véu e de trazer o equilíbrio a esse mundo E com o machado em minhas mãos eu parti meu ser ao meio lutando contra a solidão de um abismo Pois com esse feito eu poderia no fim tão ter a razão e poder viver eternamente com o amigo As essências gêmeas da morte unidas mais distantes, vivendo mesmo antes do passado Somos a representação do fim de tudo, a caça e a presa distintas, mas porém nunca separadas Não se assurram DNA negavelmente vai se esgotar Não tem escolha Não tem escolha A間Espaгляginha quando você me encontrar Eles sabem que vamos vir, mas nunca estão preparados Escolha a paz pela flecha O guerra ao serem devorados Não se assurram nem negavelmente vai se esgotar Não tem escolha Não tem escolha A間Espaöm medida quando você me encontrar Eles sabem que vamos vir, mas nunca estão preparados Para que a medo já tinha uma realidade já descida Escola a paz pela flecha O guerra ao serem demorados Então veja, somos caçadores natos, somos a quebra da vida, porta pra imensidão Existimos há muito tempo poderosos ao extremo e nos engana apenas um em um milhão Toda vida termina conosco É o ciclo natural que ninguém poderá escapar Negar a morte é como negar a si mesmo, então aceite seu destino e tudo isso acabará Inerte em vida, te impulsa o caminho errado, a existência a cada segundo leva ao fim da eterna peça Mas não confunda, viva o hoje, seja hoje, o amanhã é uma esperança, ele nunca foi uma promessa A flecha pode facilmente te levar daqui Não fuja, buscarei seu coração Eles pensam que poderão nos derrotar, ovelha Não se assuste, o lobo, isso se chama negação Mais uma vez Nós podemos conseguir, a força está em quem persiste Então vá além dos limites Não se assuste, negavelmente vai se esgotar Não tem escolha, vira a linha quando você me encontrar Eles sabem que vamos vir, mas nunca estão preparados Escolha a paz pela festa O que é ao serem devorados? Todas as coisas, grandes e pequenas Morrem Já se esqueceram de nós, ovelhinha? Todos ainda nos conhecem, embora tentem esquecer Logo, os lembraremos Caraca Descanse Caramba, velho, que qualidade, velho, absurda Isso é de abril de 2018 E ele já tinha essa qualidade imensa Agora sabemos aí que ele Eu vou conseguir evoluir que já era bom, entendi Ele é muito bravo, velho Ele não me descanta muito Então, galera Muito show, curti muito, velho Muito, muito, muito Ficou muito bravo Obrigado por assistir até aqui O link do vídeo está na descrição Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like e compartilhar E até a próxima Tchau